O que é o Campeonato? Vocês então conseguiram uma colocação no geral de equipes, né? Não, nós ficamos em terceiro lugar. Em terceiro lugar? Exatamente, é. E a tendência é crescer mesmo, sempre. Tem gente que troca uns 100, 100 e pouco. Exato. Então a equipe Kimura, que tem 20 anos, é a Matriz. E na Matriz a gente tem as filiais, que uma delas é a Nova Floresta. Que é que você está tomando conta agora, né? Aí você, vamos falar, quem quiser treinar na equipe Kimura aqui de Belo Horizonte, vamos dar os endereços para o pessoal procurar. Então nós temos a Kimura Matriz, que é na Contorno, 1751, no bairro Floresta. E a Kimura Filial, que é na Nova Floresta, que é rua Caconde, 220. Beleza, então quem quiser chegar lá, a equipe está sempre aberta? É, só chegar lá e treinar, sabendo que na Matriz a gente dá ênfase mais para adulto. E na filial é mais criança, infantil e feminino. Vocês estão com uma equipe grande de criança também? Sim, a minha filial é só para criança. A partir de 4 anos até 16 anos. Que legal. E vocês também agora têm uma iniciativa, que eu estava dando uma olhada ali, que eu achei interessante, que é a parte também de organização de eventos. Da própria liga, vocês já organizam a parte administrativa do evento, vamos dizer assim, que são as chaves eletrônicas. E até eu achei uma coisa legal, que geralmente quando a gente vê placar eletrônico, o placar, vamos dizer assim, ele não é um placar inteligente. Ele, no sentido de inteligente, é o seguinte, ele marca, depois quando você terminou a luta ele não deixa nada registrado. E o trabalho de vocês não, você cadastra o atleta que lutou naquela área e você consegue tirar uma estatística ali. quantas lutas tiveram naquela área, quais foram as faixas e coisas e tal. Isso, questão até de finalização, qual o tempo, quem finalizou em menor tempo. E marca também o placar, quanto foi cada um? Marca tudo, marca o vencedor, se foi W.O., se foi finalização. Por área, né? Então, cada área. A única coisa que eu não notei é se ele é em rede. Se você tem uma central ou ele vai fazendo individual e depois você vai... Não, não. No caso, ele é individual. O que é interessante dele é que a gente tenta facilitar o atleta, né? Então, ele tem que olhar. Então, a gente se preocupou bastante com a questão do tempo, de ser regressivo, para o atleta estar olhando, sabendo quanto tempo ainda falta. É isso, eu vi ali a marcação da pontuação. Mas isso aí até já existe. O que eu achei que não vi ainda, que é a novidade, a grande sacada, é essa questão da estatística de... Porque, por exemplo, tem placar eletrônico em Brasília, já vi em São Paulo, que é até um fabricante de Brasília que faz isso. Aquele programinha dele lá de administração. Mas o que eu achei legal do placar de vocês é que ele ainda, por cima, ele é administrativo. Ele diz, ó, aqui nessa área, lutou fulano, fulano, o resultado foi tal, não sei o que, não sei o que lá. Isso eu achei maneiro. Tem a quantidade de cada área também, né? Quantos atletas lutaram em cada área. Então, é bem completo, sim. Ele consegue fazer ali na hora. E outra coisa, e a parte administrativa do evento, né? De confecção de chaves, isso também, né? Exatamente, né? Aqui o Mundo Esportes está entrando bem no ramo de organização de eventos. Não só o jiu-jitsu, a gente está querendo ampliar para as outras áreas. É, precisa ter um programa só. Isso, é. Para judô, o cara que... Exatamente, as outras artes marciais. Agora, a pergunta, você, esse software, quem quiser, ele é vendido ou é contratado para o serviço? Isso está à venda? Como é que funciona? Não, esse software é exclusivo da nossa equipe, da equipe... Então, quem quiser usar esse tipo de software vai ter que contratar a equipe de vocês. É, é. E como é que funciona isso para o pessoal... Aí, no caso, você pode estar entrando em contato com o Flávio, né? O telefone do Flávio é 9155-6071. Está ali, ó, aqui, Mundo Esportes, ali, ó. 9155-7071-3132-2448489. É, que mura esportes, artigos esportivos e eventos. E tem o site também, que mura esportes... Que mura esportes em inglês, esportes está em inglês, ponto com, ponto BR. Quem quiser saber mais informações... E, questão da equipe, você tem apoio e patrocínio? Então, a gente está sempre em busca de patrocínio, né? Os atletas de ponte... Hoje quem está pagando tudo é que mura. Tudo é que mura. Mas a gente está sempre procurando patrocínio, então, para incentivar o esporte em si, né? Então, está legal, Simone. Obrigado por ter conversado com a gente. Parabéns pelo trabalho aí, hein? Obrigada. Paulo Jesus, diretamente da Copa Leão Dourado, na cidade de Betim, Minas Gerais. Obrigado.